Fala família LS, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu estou de boa, graças a Deus, para quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente está aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez família, estamos aqui para falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram durante essa semana. Vocês sabem que essa semana eu postei poucos vídeos de estrada, não postei muitos conteúdos de acelero aí. Estou postando algumas coisas mais recorrentes aí do Onix, postei algumas coisas também do Voyaging que eu tinha gravado. Então eu postei alguns outros projetos aí, né galera? Então assim, outros projetos não, outros conteúdos. E hoje família, a gente está aqui para trazer uma notícia um pouco triste, né galera? Vocês sabem que eu gosto para caramba dos meus carros, eu me divirto bastante com eles. E assim, hoje eu estou aqui, eu vim de aplicativo para cá galera, eu mandei o motorista me deixar aqui justamente por causa de um motivo galera. Deixa eu sentar aqui para gravar esse vídeo para vocês. Justamente por causa de um motivo. Família, esse lugar é o lugar mais claro que tem na minha cidade para gravar de noite. Você já deve ter visto vários e vários vídeos aqui nesse lugar, né? Nesse estacionamento bem claro, pode ver aí que aqui é bem da hora, velho. Tem uns ledzão violento, em cima de mim tem um. Então aqui é o melhor lugar para gravar de noite. Então, como está de noite, eu falei para o motorista, eu falei, pode me deixar ali que eu vou gravar. Eu preciso gravar um vídeo ainda hoje para soltar hoje para a galera. Então eu estou gravando esse vídeo praticamente ao vivo para vocês e trazendo já esse conteúdo para falar sobre uma coisa. Família, recentemente eu tinha recebido uma proposta, né? Uma proposta no Onix, né? É um dos carros aí que... Na verdade assim, eu recebi proposta... Esse mês galera, eu recebi proposta no Onix, eu recebi proposta no Astra. Então assim, a gente recebeu aquela proposta no Golzinho, o Golzinho foi embora. Então esse mês galera, esse mês eu estava para o rolo, esse mês eu estava para a venda. E sim galera, vendemos aí, como vocês viram no título, vendemos um carro do canal. Qual galera? Vou falar para vocês, ó, já falei, recebi proposta nos três carros, tá? No Astra da NASA, no Onixzinho teimoso e no Golzinho, no Golzinho apesão. O Golzinho galera, vocês já sabem, já mostrei para vocês, o Gol foi embora, não teve o que fazer, né? Recebi uma proposta muito boa no carro, o carro foi embora. Vocês sabem que eu pego, mas não me apego, né? Já fazia um tempo que eu estava com o Onix, porém eu não sou do apego galera. Eu gosto de ficar um tempo com o carro, curtir um pouco o carro e vender, né galera? Eu gosto de ficar um tempo, usar o que tem que ser usado, rodar um pouco a quilometragem e vender. Como eu rodo bastante até, né? Eu gosto sempre de estar girando e vendendo os carros. Então galera, o Astra da NASA já é um carro que está há bastante tempo no canal, né? Vocês já sabem, é um carro que está consolidado aí no canal, já é um carro que quando a gente posta vídeo deles, a maioria da galera, vocês gostam demais, né? E eu também adoro fazer vídeo com ele, galera, eu amo aquele carro, né? Eu gosto muito de criar conteúdo com ele. Então assim, o Onix também é um carro que é mais recente no canal, não está há tanto tempo como o Astra, mas também gosto bastante do Onix. Só que é um carro mais assim, que é meu daily, né galera? Não é um carro que eu tenho aquele sentimento igual eu tenho pelo, pelo, como é que eu posso dizer? Pelo, pelo Astra, né galera? Pelo Astra da NASA, né? Deixa eu ver se está bom a claridade aqui, galera, acho que está. Então assim, família, eu fiquei com esse carro mais ou menos aí, não sei galera, não sei direitinho quanto tempo eu fiquei, mas deu para curtir bastante. E eu já estou para falar para vocês, eu já tinha falado para vocês que eu estava comprando um carro novo, que eu ia pegar um carro novo. Então esse vídeo é para explicar vários spoilers, galera. Para começar, eu comecei, eu comprei um carro novo, já começa por aí a coisa. Comprei um carro novo e eu vou soltar para vocês aí no canal, provavelmente, sábado ou segunda-feira sobre o carro novo, falando qual as dicas, qual o carro que possa ser e tudo mais, ou até mostrando um pouquinho do carro para vocês e, lógico, como sempre, como eu sempre troco de carro, eu vou fazer um vídeo mais detalhado, mostrando o carro em detalhes e tudo mais, de tudo isso aí. E família, já estava meio certo que eu ia comprar esse carro, então já ficou tudo meio no jeito. E assim, na verdade, galera, o carro que foi embora, dessa vez, para a alegria de vocês, estou até gravando, igual eu falei, galera, praticamente ao vivo aqui para vocês, agora vazio aqui. Então, assim, para a alegria de vocês, galera, o carro que foi embora não foi o Astra. Não foi o Astra, eu sei que se fosse o Astra, já deve ter alguns aí que estão pistola aí no vídeo, não foi o Astra, galera, o Astra é da Nasa. Eu sempre falo, toda vez que eu vendo um carro, eu sempre falo para vocês que eu penso em vender o Astra, só que sempre quando eu sei que ele é um carro que eu gosto muito, que eu tenho um sentimento pelo carro, é o único carro da minha garagem hoje que eu tenho um sentimento pelo carro, né, galera? Então, eu gosto bastante do carro, realmente. Então, assim, eu penso 10 vezes, galera. Eu recebi a proposta nele esse mês e eu falei, velho, quer saber? Por enquanto, ele ainda vai ficar mais um tempo aqui na garagem. Eu sempre falo isso quando eu estou comprando e vendendo os meus carros, tá, galera? Então, se não foi o Astra, Luciano, o Golzinho você falou que já vendeu, né? O Golzinho foi embora. Então, vocês já sabem quem foi vendido dessa vez, galera. Foi o Onexin. O Onexin é um carro que eu cuidei bastante dele, gostei bastante do carro. O carro, mano, apesar da quilometragem, ele já era um carro que estava com 124 mil quilômetros, ele é um carro aí que, pô, como eu posso dizer, o carro é espetacular, velho, de verdade mesmo. Ele não aparentava ter essa KM, o carro aparentava ter uns 50 mil quilômetros. O carro era muito redondo para andar, o carro era justinho para dirigir, de verdade mesmo, galera. Tanto o primeiro dono quanto eu, que fui o segundo dono, cuidou bastante, né? E eu vendi para um cara que é um cara bem gente boa, né? Que parece também que cuida bastante dos carros e tenho certeza que ele vai cuidar do carro, tá, família? Então, assim, foram... foi bem justo mesmo, galera. Bem justo mesmo. O valor que eu peguei nele, né? Eu vendi esse carro... Eu vendi esse carro pela... praticamente a tabela FIP dele. Então, assim, foi bom, galera. Não teve como recusar o negócio, tá? Não teve como recusar. E eu sei que o carro realmente valia. Por mais que ele tinha a KM um pouco alta, ele valia isso, tá, galera? Ele valia porque o carro estava muito bem conservado, estava revisado. Todas as coisas que tinha para fazer o carro estavam feitas. O carro não tinha nada para ser feito, tá, galera? Então, o carro... Só tinha realmente detalhes de uso, né? Detalhes de uso todo carro tem, galera. Ainda mais o carro com 120 mil quilômetros, igual era o caso aí do Onix, tá? Então, detalhes de uso o carro tinha, não tinha jeito. Mas, de resto, no mais, assim, revisões, essas outras coisas, estava tudo em dia. Estava tudo bacana. Família, como eu posso falar para vocês? O próximo carro, vocês vão gostar, né? Eu podia já ter trazido ele para gravar ele para vocês, mostrar tudo certinho. Mas vocês sabem que tem que ter um suspense, tem que ter uma novela, nada é tão fácil assim. Então, família, eu fiquei, na verdade, assim. Eu vou trazer esse carro para vocês. Não sei se eu trago ele já do jeito que eu peguei, se eu já mostro o carro do jeito que eu peguei. Acho que eu vou fazer isso, galera. Eu já vou mostrar o carro do jeito que eu peguei, tudo sujo mesmo. O carro está sujo, tem que dar um talento. O dono do carro, galera, falou que desde quando ele comprou, ele já está com o carro há um ano e meio, mais ou menos. Ele falou, cara, eu só lavei em casa porque eu não sou fã de Lava Jato. Então, um ponto positivo, porque, às vezes, tem vários e vários Lava Jatos que são bons e qualificados. Mas tem muito Lava Jato também que os caras lavam de qualquer jeito, soca produto. Então, assim, galera, eu mesmo, eu lavo em Lava Jato, só que eu lavo em Lava Jato que eu confio, que eu sei que os caras são feras da minha cidade aqui. Eu lavo lá no Renan, que é meu parceiro. Sempre está lavando, eu sempre estou lavando com ele. Quando eu já fiz um polimento também, um polimento violento no carro do meu pai. A gente fez com o Jorge, da Policar. Quem é que é da minha cidade ou da região conhece, galera. Então, esses são os caras que eu confio em meu carro. O Renan do Lava Jato, o Jorge da Policar. Então, assim, tem que cuidar, galera. Tem que cuidar porque se você fazer as coisas tudo quanto é jeito, se a galera regasta o seu carro. Então, a mão de obra hoje é bem específica e tem que cuidar bastante. Então, o cara falou, sempre lavei o carro em casa, sempre quis polir, mas nunca fiz um polimento top nele. Então, o carro está cru. Está cru, tem que pegar, fazer um polimento, dar um talento nele, fazer bastante coisa. Preparar, né, galera? Preparar o carro. Fazer um polimento, passar uma água por baixo do carro para tirar o barro das ruas e tudo mais. Dar um talento nele. Então, eu estou pensando em gravar esse carro para vocês do jeito que ele veio, tá? Vou gravar do jeito que eu peguei e tudo mais para vocês verem realmente. E depois, vou gravar o resultado do carro preparadinho, polido, limpa interna, hidratado. Então, tipo assim, vai ficar da hora, velho. Vai ficar da hora. O carro realmente está precisando aí de um talento estético. De mecânica, o carro é tudo certinho, tudo beleza, tudo revisadinho, né? O dono me passou as coisas que ele fez. Então, o carro é bem revisado mesmo. Então, tem que... Eu sou muito... Igual o Petrohead fala, galera. O carro tem que ter três coisas, né, velho? Ele tem três coisas. Lataria, mecânica e... E mais uma outra coisa lá que ele fala, que eu não lembro. Mas, velho, se você tiver mais de uma coisa para arrumar, não vale a pena, velho. Não vale a pena mesmo. Então, assim, o carro... A lataria dele é zero, galera. Pelo que eu estava vendo lá, o carro não tem retoque, né? O carro não tem retoque de pintura. É uma cor muito bonita. Uma cor que eu nunca tive de carro, tá, galera? Eu nunca tive essa cor de carro. Então, uma cor muito bonita. Olha, já estou dando dica do carro. Estou falando demais, já. E quando ela fazer o polimento, velho, como o carro não tem retoque e tudo mais, vai ficar lindo. De verdade mesmo. De verdade. Família, já estou... Está até perigoso eu ficar aqui, ó. Não tem ninguém. Tem pouca gente passando na rua. Então, provavelmente, esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto do que a gente está fazendo aí, normalmente. Mas é só para falar para vocês que eu estou triste de ter vendido o Onix, pois era um carro que eu gostava bastante. Eu tenho certeza que eu vou sentir muita falta da economia dele. Vocês viram que a gente foi para a balneária com o carro. O carro foi daqui em balneário praticamente com um tanque. Então, eu vou sentir muita falta desse carro, tá, galera? Principalmente... Alguém deu um salve, velho. Eu já vou pedir uma carona. Então, assim... E era um Onix Turbo, galera. Um Onix Turbo hatch. Alguém deu um salve. É um salve para o cara do Onix Turbo hatch branco. Não sei... Não deu para reconhecer o carro, velho. Então, às vezes é até amigo meu, mas eu não consegui reconhecer que passou meio rápido. Mas, enfim, família. Esse carro, né? Que eu comprei. Vamos dar um talentão nele. E o Onixinho, com certeza, vai fazer falta. Principalmente que eu amava o câmbio manual dele. Tá, galera? Eu adorava o câmbio manual. O câmbio dele era muito gostoso, muito justo. Ele te obedecia. Fazia a média que você quisesse dentro da cidade. A média que você quisesse na estrada. Então, o carro te obedecia. Vou sentir falta disso. Mas, enfim. Faz parte, né, galera? Mas, família. Vamos embora. Que eu ainda tenho que dar uma canelada. Ou, se não, chamar um aplicativo. Mas, como eu moro meio perto, eu acho que eu vou dar uma canelada. Enfim. O carro foi embora. Infelizmente, né? Triste, mas feliz também por ter comprado uma nova máquina. Uma nova conquista, né, família? E vai dar tudo certo. É isso aí. Felicidades para o novo dono do Onix. O carro era fera. Tenho certeza que ele vai gostar. E Deus abençoe essa nossa nova conquista. Sempre agradecendo a Deus, galera. Deus em primeiro lugar sempre. Tanto para a venda, né? Que Deus abençoe o novo comprador. E eu agradeço a Deus por ter vendido e já comprado o outro, né, galera? Não ter ficado sem carro. Porque vocês sabem que, às vezes, eu fico sem carro e eu passo a puro. Como eu crio conteúdo, eu preciso estar sempre de carro, né? E ter só um carro não é fácil. Então, hoje eu estou só com o Astra. Então, é complicado. Então, agora que a gente comprou outro, já vai ter mais conteúdo, beleza? Família, se você quer saber qual é o carro novo, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like para a gente. Todo dia tem vídeo novo. Então, provavelmente, sábado ou segunda-feira já sai o vídeo novo do carro novo. Ou até domingo, galera. Talvez até domingo. Já sai o vídeo do carro novo. Então, acompanhe. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. E é nóis, família. Tamo junto. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Comentei aí. Qual carro vocês acham que eu comprei, hein? É nóis, família. Eu dei umas dicas nesse vídeo, hein? Não está difícil de saber. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.